Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você tá buscando informações sobre o Opinião Remunerada. A gente sabe que tem várias coisas e oportunidades aí na internet, né? Mas será que o Opinião Remunerado vai realmente colocar dinheiro no seu bolso, dinheiro rápido? Então, depois de ver muita gente falando sobre ele, eu acabei caindo aí na tentação, comprei, testei e vi aqui hoje te falar a total verdade aí sobre o Opinião Remunerada. Se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro comprando ele, que com certeza aí o seu dinheiro foi conquistado com muito trabalho e esforço, tá? Então, se você tá pensando em comprar, não compra agora, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Se você chegou até aqui e não sabe ainda o que é o Opinião Remunerada, ou só ouviu falar aí na internet sobre isso, é um aplicativo onde a gente se cadastra e vai ganhar dinheiro trabalhando dentro do aplicativo, dando opinião, tá? Você vai dar opinião em produtos, serviços, sites, plataformas e você vai ganhar aí por cada opinião que você der dentro do aplicativo. Os valores por cada opinião é totalmente aí variável, tá? Quando você inicia dentro do Opinião Remunerada, você começa aí ganhando valores um pouco menores e se você entrar todos os dias, eles vão aumentando aí os valores pra você, tá? O que eu achei de muito positivo é que os ganhos no Opinião Remunerada dependem 100% aí do seu esforço. Então, quanto mais tempo você tiver disponível, mais você vai conseguir ganhar dentro da plataforma. Quando você inicia aí, você recebe 2, 3, 4, 5 reais por cada opinião e quando vai aumentando pode chegar a 10, 15, 20, 25 reais por cada opinião aí dentro da plataforma, tá? Eu já quero fazer um alerta aqui importante que infelizmente tá acontecendo um problema que tá sendo recorrente relacionado aí ao Opinião Remunerada, tá? Como ele virou a verdadeira sensação do momento, todo mundo falando sobre ele, tem vários famosos aí, né? Como Carlinhos Maia fazendo propaganda do Opinião Remunerada, pessoas de má fé fazem a falsificação do site oficial do Opinião Remunerada. As pessoas que desconhecem sobre esse tipo de golpe entram lá nesse site falso, fazem a compra, não recebem nada, acabam perdendo dinheiro e o que é pior, gente, eles perdem aí os dados pessoais, né? Que você vai deixar com esses bandidos pra eles fazerem sei lá o que, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar dos meus ganhos no meu primeiro mês utilizando o Opinião Remunerada e se você achar que esse valor vai fazer diferença aí na sua vida, vai ajudar você e a sua família e resolve entrar por Opinião Remunerada, eu deixei o site oficial na descrição do vídeo, vou deixar também afixado no primeiro comentário. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui através do celular, eu acho que fica mais fácil aí acessar através do primeiro comentário, tá? Agora vamos às informações que quem entra aqui nesse vídeo, né, realmente quer saber, dá pra ganhar dinheiro com a Opinião Remunerada? E a resposta, gente, é sim. No meu primeiro mês aí, né, entrando todos os dias na plataforma, eu não falhei nem um dia, inclusive aí no final de semana eu dedicava pelo menos uma, duas horas por dia e eu consegui fazer o total de R$ 2.746,52 dentro do aplicativo Opinião Remunerada. Todo esse valor eu solicitei o saque, eu recebi direto na minha conta, tá? Lá tem um local pra você colocar os seus dados bancários, tudo de forma muito segura e eu recebi integralmente o valor aí na minha conta, tá? As pessoas que eu conheço próximas a mim, que também estão utilizando o Opinião Remunerada, já conseguiram receber. No grupo que eu tô de aluno, as pessoas já receberam lá, o que comprova que a empresa Opinião Remunerada é realmente uma empresa idônea, tá? Ela é uma empresa que já funciona em outros países há bastante tempo, aqui no Brasil, que ela é recente aí, né? Então, gente, o Opinião Remunerada é uma ótima oportunidade de você conseguir aí fazer uma grana rápida, ainda pra aproveitar aí o seu Natal, o Réveillon, e já começar 2023 com o pé direito, tá? Se você conhece alguém que precisa fazer uma grana rápida, envia esse vídeo pra ela e lembrando que o site oficial tá na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. As vagas, elas são limitadas, então eu espero que nesse momento que você esteja me assistindo, ainda tenha vaga disponível pra você. Até a próxima, beijo, tchau! 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 Tchau!